Chama A barra tá começando e hoje eu me curtei Chegou a noite de sexta-feira Hoje nós dá virado, hoje é bagaceira E a galera tá me ligando Só tá faltando eu, a festa tá bombando Chegou a noite de sexta-feira Hoje nós dá virado, hoje é bagaceira E a galera tá me ligando Só tá faltando eu, a festa tá bombando Parra no interior, tem forró e piseiro Já tem mulher chorando por causa de roqueiro Eu tô chegando agora, só saiu de amanhã Vai que ela tá cantando e a galera é fã Chama, vambora A barra tá começando, eu tô chegando agora Chama, cuida aí A barra tá começando e hoje eu me curtei Chama, vambora A barra tá começando, eu tô chegando agora Chama, cuida aí A barra tá começando e hoje eu me curtei Chegou a noite de sexta-feira Hoje nós dá virado, hoje é bagaceira E a galera tá me ligando Só tá faltando eu, a festa tá bombando Chegou a noite de sexta-feira Hoje nós dá virado, hoje é bagaceira E a galera tá me ligando Só tá faltando eu, a festa tá bombando Parra no interior, tem forró e piseiro Já tem mulher chorando por causa de roqueiro Eu tô chegando agora, só saiu de amanhã Vai que ela tá cantando e a galera é fã Chama, vambora A barra tá começando, eu tô chegando agora Chama, cuida aí A barra tá começando e hoje eu me curtei Chama, vambora Vai, vai que ela A barra tá começando, eu tô chegando agora Chama, cuida aí A barra tá começando e hoje eu me curtei Chama, cuida aí Chama, cuida aí Você vai que ela apaixonada e cantando forró Ah, tchum, tchum, tchum Eu vou pra maquilhado, eu vou de mala e cuia Cheio de saúde igual um cavalo puro Eu vou cair na farra de janeiro a janeiro Só pra comemorar que agora eu tô solteiro É o seu garçom Põe bebida aqui na bela Enche o copo que eu quero ver mulher beba Eu tô daquele jeito que a mulher nada gosta Carente e solteiro, carente e solteiro Só vou agarrar as que gostam de vaqueiro Só vou agarrar as que gostam de vaqueiro Só vou agarrar as que gostam de vaqueiro Chama, vambora É o meu dança, porra Você que gosta de forró, chega pra cá Pode dançar sem vergonha nenhuma Eu vou pra maquilhada, eu vou de mala e cuia Cheio de saúde igual um cavalo puro Eu vou cair na farra de janeiro a janeiro Só pra comemorar que agora eu tô solteiro É o seu garçom Põe bebida aqui na bela Enche o copo que eu quero ver mulher beba Eu tô daquele jeito que a mulher nada gosta Carente e solteiro, carente e solteiro Só vou agarrar as que gostam de vaqueiro Carente e solteiro, carente e solteiro Só vou agarrar as que gostam de vaqueiro As que gostam de vaqueiro gostam de vaqueiro Só vou agarrar as que gostam de vaqueiro Só vou agarrar as que gostam de vaqueiro Chama, vambora É a mulherada que gosta de vaqueiro, chega pra cá Chama, vambora Chama, vambora Se ao menos tu fizesse a tua parte Chama, vambora Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cair neve no sertão Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cair neve no sertão Chama, vambora Se ao menos tu fizesse a tua parte Não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer Parece que sente Quando a minha mente vai te apagar E tu aparece com vestido sexo Doze long nex pra me embriagar Me usar Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cair neve no sertão Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo Chama, vambora Você é mais calão Pra que dizer que não quer mais Se seu olhar te entrega que me amar demais Pra que eu sair se aventurar Fico sabendo que eu não vou te pedir mais pra voltar Mas se quer assim Pra mim já deu Depois de algum tempo Você vai ter que me perder Se quer assim Pra mim já é Não demora muito tempo E eu arrumo outra mulher Oh bandido, oh bandida Mas desse jeito Você acabou com a minha vida Oh bandida, oh bandida No coração Você deixou uma ferida Oh bandida, oh bandida Bandida, oh bandida Você acabou com a minha vida Bandida, oh bandida No meu coração Você deixou uma ferida Chama, vambora E aí Pra que dizer que não quer mais Se seu olhar te entrega que me amar demais Mas pra que sair se aventurar Fico sabendo que eu não vou te pedir mais pra voltar Mas se quer assim Pra mim já deu Depois de algum tempo Você vai ver que me perdeu Se quer assim Pra mim já é Não demora muito tempo E eu arrumo outra mulher Oh bandida, oh bandida Mas desse jeito Você acabou com a minha vida Oh bandida, oh bandida No meu coração Tu deixou uma ferida Oh bandida Oh bandida, oh bandida Você acabou com a minha vida Oh bandida, oh bandida No meu coração Tu deixou uma ferida Bandida, bandida Oh bandida Desse jeito Você acabou com a minha vida Oh bandida, oh bandida No meu coração Tu deixou uma ferida Oh bandida, oh bandida Você acabou com a minha vida, ô bandida Ô bandida, ô bandida Você deixou uma ferida Não sei mais demonstrar que estou apaixonado Sofri muito de amor por alguém no passado Fui muito iludido, estou traumatizado Meu coração bobo ainda segue quebrado Você apareceu do nada, do nada Se aproximou de mim, por nada, por nada A química bateu, não tem explicação A gente se entregou à situação Eu me recuperando de alguém recente Estou tomando cuidado com o lance da gente Não sei mais demonstrar que estou apaixonado Sofri muito de amor por alguém no passado Fui muito iludido, estou traumatizado Meu coração bobo ainda segue quebrado Não sei mais demonstrar que estou apaixonado Sofri muito de amor por alguém no passado Fui muito iludido, estou traumatizado Meu coração bobo ainda segue quebrado Chama, avó O nome da canção é coração, coração bobo Você apareceu do nada, do nada Se aproximou de mim, por nada, por nada A química bateu, não tem explicação A gente se entregou à situação Eu me recuperando de alguém recente Estou tomando cuidado com o lance da gente Não sei mais demonstrar que estou apaixonado Sofri muito de amor por alguém no passado Fui muito iludido, estou traumatizado Meu coração bobo ainda segue quebrado Não sei mais demonstrar que estou apaixonado Sofri muito de amor por alguém no passado Fui muito iludido, estou traumatizado Meu coração bobo ainda segue quebrado Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama soada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta da conquista E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um cheiro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de todo Eu preciso aprender Eu preciso aprender a falar não pouco Pra esse erro gostoso E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um sorriso e um sorriso Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de todo Eu preciso aprender a falar não pouco Pra esse erro gostoso O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama soada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta da conquista E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de todo Eu preciso aprender a falar não pouco Pra esse erro gostoso E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um cheiro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não pouco Pra esse erro gostoso É nessa parte aí Que o bicho pega o coro como eu não largo você Até o telefone toca eu não quero atender Alguém ligando e eu acordo Em frente à TV É difícil de entender o que eu sinto por você Está forte demais Não sei o que rolou Meu corpo arregulou Meu corpo arregulou Quando você beijou Quando você beijou A minha face Continuou, não parou Se a liência aflorou Show de sensualidade Intensidade demais Gostando e querendo mais Me diz como é que faz Pra pular essa parte É nessa parte aí Que o bicho pega o coro como eu não largo você Até o telefone toca eu não quero atender Alguém ligando e eu acordo Em frente à TV É nessa parte aí Que o bicho pega o coro como eu não largo você Até o telefone toca eu não quero atender Alguém ligando e eu acordo Em frente à TV Sem você É difícil de entender o que eu sinto por você Está forte demais Não sei o que rolou Meu corpo arregulou Quando você beijou A minha face Continuou, não parou Se a liência aflorou Show de sensualidade Intensidade demais Gostando e querendo mais Me diz como é que faz Pra pular essa parte É nessa parte aí Que o bicho pega o coro como eu não largo você Até o telefone toca eu não quero atender Alguém ligando e eu acordo Em frente à TV É nessa parte aí Que o bicho pega o coro como eu não largo você Até o telefone toca eu não quero atender Alguém ligando e eu acordo Em frente à TV Sem você Sem você É em frente à TV Sem você É em frente à TV É em frente à TV É em frente à TV Conheci uma americana lá na vaqueada Ela falava comigo e eu não entendia nada Na minha cabeça Ela só queria pavar Não deu outra também Uma chamei pra dançar Ela dizia assim 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 Conheci uma americana lá na vaqueada Ela falava comigo, eu não entendeia nada Na minha cabeça ela só queria dançar Não deu outra forma nenhuma, chamei pra dançar Ela dizia assim, ela dizia assim Ela dizia assim, ela dizia assim, ela dizia assim, ela dizia assim A americana na vaqueada Amantes do sol Sucesso do meu parceiro Túlio Milena Cavalo do sol O combustível do roqueiro é um litro de treco Tem que beber no gargalo pra o boi não ficar em pé Onde tem bola eu tô no meio, tem vaquejada eu tô no meio Dançando com as vaqueirinhas no meio do desmantelho O combustível do roqueiro é um litro de treco Tem que beber no gargalo pra o boi não ficar em pé O combustível do roqueiro é um litro de treco Tem que beber no gargalo pra o boi não ficar em pé Cavalo selado, colo mais fora, balança, curral minha vez E agora bora, batisteira me entrega esse rabo na marca do carro Quero ver bonitado Cavalo selado, colo mais fora, balança, curral minha vez E agora bora, batisteira me entrega esse rabo na marca do carro Quero ver bonitado O combustível do roqueiro é um litro de treco Tem que beber no gargalo pra o boi não ficar em pé O combustível do roqueiro é um litro de treco Tem que beber no gargalo pra o boi não ficar em pé O combustível do roqueiro é um litro de treco Tem que beber no gargalo pra o boi não ficar em pé Eita porra boa Chana, porra Isso é Mike Alô que eu tô no roqueiro E aí Ela não é rapariga É vendedora de amor Quem tá falando mal É porque nunca provou Mas ela não é rapariga Ela não tá matando nem roubando Só tá garantindo o pau Quem não perdeu sua opinião De cama em cama Espalhando carinho A tanta carência de quem tá sozinho É investimento Com o retorno garantido Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca provou Ela não é rapariga Ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de cerveço Que você vai me entender Ela não é rapariga Ela não é rapariga Eita porra boa Alô meu parcerio Eu vou nem para o Renandes Com o pai do Brega E aí Ela não tá matando nem roubando Só tá garantindo o pau Que não perdeu sua opinião De cama em cama, espalhando carinho Matando a carência de quem tá sozinho Investimento com o retorno garantido Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mais É porque nunca abrô Ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de cervezo E você vai me entender Ela não é rapariga Eu vou te levar para dançar um vó Me levanta a poeira, sou fonteira, rocha o dó Eu vou te levar para dançar um vó Me levanta a poeira, sou fonteira, rocha o dó Hoje vou dar virote, vou namorar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá Me joga pro vaqueiro Na revórradinha Vem na macetada que eu vou na bandadinha Joga pro vaqueiro, na revaladinha Vem na macetada que eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro, na revaladinha Vem na macetada que eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro, na revaladinha Vem na macetada que eu vou na botadinha Ei, ei, ei Se é Mike, alô, viu? Estorou Eu vou te levar para dançar um forró Te levanta a poeira, só vou ver a rocha o nó Eu vou te levar para dançar um forró Te levanta a poeira, só vou ver a rocha o nó Hoje eu vou na virote, eu vou namorar Vou dançar caladinha pra lá e pra cá Hoje eu vou na virote, eu vou namorar Vou dançar caladinha pra lá e pra cá Joga pro vaqueiro, na revaladinha Vem na macetada que eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro, na revaladinha Vem na macetada que eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro, na revaldinha Vem na macetada que eu vou na vantadinha Joga pro vaqueiro, na revaldinha Vem na macetada que eu vou na vantadinha Chama, vambora! Estoura! Estoura! Estou preocupada com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém Colocou uma arma na sua cabeça e falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido De eu ser um bosta Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido De eu ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Como ruim da história Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido De cê ter mentido De eu ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Então mente aí Que a culpa é nossa Você não entende Você não entende Às vezes preciso de um momento meu Sair com meus amigos E não com seus Ou até ficar só Quando chego em casa Você descarrega a sua raiva em mim Faz maior barraco Ainda diz assim Seu cachorro Seu vagabundo safado Calma meu bem Eu sou seu homem Oh meu amor Eu gosto é de ciúmes Que tu tens por mim É toda ciumenta Mas eu gosto assim Calma meu bem Eu sou seu cachorro Seu vagabundo safado Calma meu bem Eu sou seu homem Calma meu bem É só seu homem É só seu homem Eu sou tanto tempo Você não entende Às vezes preciso de um momento meu Sair com meus amigos E não com seus Ou até ficar só Quando chego em casa Você descarrega a sua raiva em mim Faz maior barraco Faz maior barraco Ainda diz assim Seu cachorro Seu vagabundo safado Calma meu bem Eu sou seu homem Oh meu amor Oh meu amor Eu gosto é de ciúmes Que tu tens por mim É toda brinquenta Mas eu gosto assim Sou seu cachorro Seu vagabundo safado Calma meu bem Eu sou seu homem Calma meu bem Oh meu amor Oh meu amor Eu gosto é de ciúmes Que tu tens por mim É toda ciumenta Mas eu gosto assim Sou seu cachorro Seu vagabundo safado Calma meu bem Eu sou seu homem Eu sou seu homem Calma meu bem Eu sou seu homem Calma meu bem 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 Hoje eu acordei com o gosto da sua boca na minha Seu perfume é tão gostoso misturado com o cheiro da bebida Nesse quarto escuro, você é tudo que eu queria Ontem eu dormi no motel, você me trouxe pra casa Exagerei na bebida, amor, não lembro de nada Mas eu lhe avisando que hoje você não me escapa Mas eu lhe avisando que hoje você não me escapa Hoje eu chicote estralas de você deitar na cama No quadro espelhado a meia-lui sem mover, falando que me ama Hoje eu chicote estralas de você deitar na cama No quadro espelhado a meia-lui sem mover, falando que me ama Hoje eu acordei com o gosto da sua boca na minha Seu perfume é tão gostoso misturado com o cheiro da bebida Nesse quarto escuro, você é tudo que eu queria Ontem eu dormi no motel, você me trouxe pra casa Exagerei na bebida, amor, não lembro de nada Mas eu lhe avisando que hoje você não me escapa Mas eu lhe avisando que hoje você não me escapa Hoje eu chicote estralas de você deitar na cama No quadro espelhado a meia-lui sem mover, falando que me ama Hoje eu chicote estralas de você deitar na cama No quadro espelhado a meia-lui sem mover, falando que me ama Sucesso do meu parceiro Cleiton Delegado e Melão Beá Chorei! Playboy na cidade, filho de um fazendeiro Estuda faculdade e agora quer ser vaqueiro Ei pai, me empresta seu cavalo Eu quero ser vaqueiro e entra na vida do gado Ei pai, me empresta seu cavalo Eu quero ser vaqueiro e entra na vida do gado Na mansão do Playboy tem rai-luz, tem pageiro Na fazenda do seu pai tem cavalo e tem vaqueiro Playboy tirando onda em cavalo de um milhão Já ganhou o título de vaqueiro, ostentação Playboy tirando onda em cavalo de um milhão Já ganhou o título de vaqueiro, ostentação Ei padrecinha, vem passear com o vaqueiro Meu cavalo vale mais do que rai-luz, tem pageiro Ei padrecinha, vem passear com o vaqueiro Playboy na cidade, filho de um fazendeiro Estuda faculdade e agora quer ser vaqueiro Ei pai, me empresta seu cavalo Eu quero ser vaqueiro e entra na vida do gado Ei pai, me empresta seu cavalo Eu quero ser vaqueiro e entra na vida do gado Na mansão do Playboy tem rai-luz, tem pageiro Na fazenda do seu pai tem cavalo e tem vaqueiro Playboy tirando onda em cavalo de um milhão Já ganhou o título de vaqueiro, ostentação Playboy tirando onda em cavalo de um milhão Já ganhou o título de vaqueiro, ostentação Ei padrecinha, vem passear com o vaqueiro Meu cavalo vale mais do que rai-luz, tem pageiro Ei padrecinha, vem passear com o vaqueiro E a pegada é segura, meu cavalo Chama, vambora Estuda Eita, por favor E aí, e aí, e aí Estuda Estuda Apaixonado e dançou em corral Chegou uma mensagem, bora ali no barzinho Passei na casa dela, ela subiu na minha bis Tava tão feliz, a gente dançou Tomando a gelada, ela me beijou Mas me embriaguei, meu olho fechou E quando eu acordei, lá se vai, meu amor Com o boy da rai-luz, a gata se mantou Nem o espetinho dela terminou Com o boy da rai-luz, a gata se mantou Doeu aqui no peito, o ronco do motor Com o boy da rai-luz, a gata se mantou Nem o espetinho dela terminou Com o boy da rai-luz, a gata se mantou Doeu aqui no peito, o ronco do motor Está tão feliz, a gente dançou Tomando a gelada, ela me beijou Mas me embriaguei, meu olho fechou E quando eu acordei, lá se vai, meu amor Com o boy da rai-luz, a gata se mantou Nem o espetinho dela terminou Com o boy da rai-luz, a gata se mantou Doeu aqui no peito, o ronco do motor Com o boy da rai-luz, a gata se mantou Nem o espetinho dela terminou Com o boy da rai-luz, a gata se mantou Doeu aqui no peito, o ronco do motor Com o boy da rai-luz, a gata se mantou Com o boy da rai-luz, a gata se mantou Com o boy da rai-luz, a gata se mantou